Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta. Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Vamos falar hoje sobre doença microvascular? Pois é, o que é isso? O que isso significa? E como a gente vê isso na ressonância? Então, doença microvascular é um tema super importante, muito comum da gente ver por aí. É o dia a dia do neuroradiologista e do radiologista geral que vê crânio, RM de crânio. E são as alterações muito comuns que a gente descreve no laudo como focos de sinal hiperintenso, T2 e flare. Que pode vir como aquela conclusão de gliose e que deixa todo mundo apavorado, né? Quem recebe o paciente, muitas vezes o médico que não é um especialista da área, olha para aqui e fala assim, e agora? O que eu vou fazer com essa informação de gliose no paciente? Hoje, nesse vídeo aqui, vamos falar sobre isso. Mas antes da gente começar, não esquece de dar a sua curtida aqui. Vai ter um monte de link lá na descrição. Para você que é médico, tem ótimas oportunidades de aprender mais sobre ressonância, inclusive participando da nossa pós-graduação direcionada para estudos dos exames neurológicos. Vamos começar? Então, se você pediu um exame aí e veio o resultado, como focos de sinal hiperintenso, T2 e flare, no centro semiaval, coroa radiada e que podem ser gliose. Ou como a literatura recomenda que a gente escreve, que podem ser de origem vascular presumida. O que isso significa e o que pode levar de impacto para o paciente? Para você que é radiologista, está escrevendo isso, o que mais você tem que procurar? O que faz parte desse pacote de doença microvascular? Isso é bastante importante da gente manter em mente para poder dar o laudo o mais completo possível e levar o máximo de informações possíveis. E para você que é paciente, tem três grandes grupos aqui, recebeu essa informação, apavorou, precisa, não precisa, em quem a gente espera isso? Então, são perguntas que ficam frente a um laudo desse e pode significar muito problema, sim, mas que pode não significar problema. Então, a gente tem que entender o que acontece dentro desse contexto e na evolução do cérebro como um todo dentro da faixa etária. Gliose, que não é um termo que a gente deveria usar, mas a gente usa. A gliose, que vem escrito lá no laudo, ou a origem vascular presumida em paciente jovem, deveria existir? Se existe, o que a gente tem que se preocupar? Então, existe toda uma linha de investigação que começa lá na ressonância magnética, levando à busca ativa de alterações de origem vascular presumida. Então, o que a gente vai falar sobre isso aqui? A gente já teve essa aula lá na pós-graduação, é um tema super extenso, foram praticamente 10 horas de aula só falando sobre doença microvascular, doença vascular do jovem, do idoso. Então, tem muita coisa envolvida. É uma das doenças mais comuns do mundo. Então, não dá para a gente não passar por aqui e não trazer as principais dúvidas. Esse artigo aqui foi lançado ano passado e ele é um artigo de posição, ele é o que é considerado o STRIVE 2, que é um guia para todo mundo que lida com isso, seja o neurologista que recebe essa mensagem, o clínico, o radiologista que fala esse laudo, exatamente para posicionar como a linguagem deve ser feita para que todo mundo fale do mesmo jeito, todo mundo tenha o mesmo entendimento sobre aquelas alterações para não gerar dúvida. Então, o artigo é muito legal, muito interessante. Ele passa pelos pontos, a gente já teve um primeiro artigo desse, que é o STRIVE 1, em 2013. Ele traz essa atualização 10 anos depois, trazendo os principais pontos que têm que ser avaliados e que não podem faltar no laudo. Isso é o mais importante, principalmente quando a gente identifica que existe a possibilidade da doença microvascular. Primeiro, lembrar o que é a doença microvascular. É aquela doença que está lá na pontinha do vaso. Não é uma doença da carótida, que é um grande vaso. É a doença da bifurcação, da bifurcação, da bifurcação da carótida. Então, a gente espera encontrar pequenos achados, mas pequenos e múltiplos. Então, muito de pouca coisa dá muito, né? Esse é que é o grande problema da doença microvascular. A gente não vê um AVC grande de uma artéria cerebral média como a gente vê quando existe uma obstrução carotídea, um trombo, uma oclusão local ou um êmbolo à distância. São causas de grandes AVCs. Agora, a gente vê a lesão lá do pequeno vaso. É da árvore que dividiu, dividiu, dividiu. É aquela que está lá, no galinho, dando a folha. Só que, se a gente perde muita folha, dá problema na árvore, né? Então, é a mesma coisa no nosso cérebro. Se a doença microvascular é extensa, ela vai dar problema. Porque existe muita doença acumulada, embora a partir de pequenos vasos. E aí, as características super comuns que aparecem, normalmente, são os pequenos infartos, né? O que a gente chama de infarto lacunar, que são infartos que têm menos de 3 centímetros. A relação dele é muito pequena, o tamanho. Então, quando a gente olha, e a maior parte deles vão estar realmente relacionadas à doença, dois pequenos vasos, existem outros mecanismos que também podem causar. Embora sejam por outros mecanismos, tudo vai levar à representação na radiologia, na ressonância de infarto, que vai aparecer como difusão restrita. E aí, ele tenta classificar, e na verdade, a gente traz essa informação no laudo apenas como a sugestão de uma área de infarto, né? Que se tiver realmente numa localização nobre e causar um sintoma neurológico focal, a gente pode chamar de infarto subcortical, principalmente ali junto ao trato córtico espinhal na região nucleotapsular. Ou se tiver em outros tratos que não sejam tão nobres, vamos dizer assim, vão dar sintomas mais inespecíficos, mas que, teoricamente, tem um surgimento recente, deveriam ser chamados de um achado incidental com difusão restrita positiva, né? O que isso representa? Na verdade, quando a gente olha a difusão restrita, está tendo doença lá, está queimando um pouquinho do cérebro, né? Está perdendo neurônio ali naquela região. Então, independente da nomenclatura, e aqui são duas sugestões de como a gente poderia chamar, baseado muito no sintoma, e, às vezes, essa informação para o radiologista não é tão clara, baseado no que vem no pedido médico, a gente acaba valorizando, sim, a difusão restrita como algo que está acontecendo novo, né? E descreve e devolve essa informação para o clínico ou para o neurologista, para que ele entenda, olha, realmente teve alguma coisa, que isso justifica o que você teve ou não. Foi um achado incidental, mas, de qualquer forma, sinaliza que tem alguma coisa microvascular acontecendo, né? E isso, às vezes, é o primeiro momento de contato para a identificação dessa possibilidade de doença microvascular. Mas não para por aí. Esses infartos aqui, que começaram com difusão restrita, muitas vezes a gente não pega, ou melhor, na grande maioria das vezes a gente não pega. Ou a gente pega porque o paciente vai fazer um controle, né, de uma doença que ele já sabe que tem, e aí você pega lá, ou, efetivamente, a gente pega ele como lacuna, que é uma outra definição importante que tem que ser buscada ativamente nos pacientes que têm essa possibilidade de doença microvascular. E aí a lacuna é exatamente quando aquela areazinha de difusão restrita, ela escava, né? E aí a gente vê hipointenso no T1, hipointenso no FLER, ela tem que ter um sinal semelhante ao do LIPOR. E aí a gente fala, e a sugestão é que seja descrito como lacuna de origem vascular presumida, porque a gente acredita que a maior parte das lacunas venham de uma origem vascular. Mas se eu só estou vendo o processo final e não o processo inicial, eu não consigo garantir que aquilo ali foi um infarto. Então, a recomendação dos artigos é que cada vez menos a gente inclua o mecanismo fisiopatológico e mais a descrição da lesão. Só que sem incluir o mecanismo fisiopatológico, fica difícil de concluir um raciocínio, né? Se a gente começar a dar só muita descrição e pouca conclusão, no fim, fica difícil entender. Será que foi? Será que não foi? Por isso que vem o termo gliose, o termo gliose gera essa confusão. A gente falava muito em gliose e ainda fala, né? Conclui que todas essas alterações são gliose, estão associadas a gliose, estão circundadas por gliose, que é como se fosse um tecido cicatricial, que vai aparecer ali também. E na próxima discussão da hiperintensidade, é exatamente essa. Será que tudo que é hiperintensidade é gliose? Essa que é a grande questão. Na cavitação, a gente tem que ver obrigatoriamente preto no T1 e preto no flare, para ser sinal de líquor, para ser buraco, para ser flare ali naquela região. Se não está dessa forma, pode ser só uma hiperintensidade no T2. E aí pode ser uma gliose? Pode. Pode ser um tecido cicatricial? Pode. Pode ser uma alteração focal ali de permeabilidade vascular, levando a um aumento de acúmulo de líquido ali? Pode. Por isso que fica difícil a gente, e não recomendado, a gente falar o termo gliose. Porque tem outros mecanismos fisio-patológicos envolvidos ali na região que podem fazer também esse bria, esse hipersinal. Então, você aí desse lado, e assim como eu, também conclui como gliose, talvez o melhor termo, e o mais apropriado, de acordo com as recomendações, seja falar que os focos de hipersinal no T2 e no flare estão distribuídos lá na substância branca, eles possivelmente estão, têm origem vascular presumida, né? E a gente vai usar a classificação de fazecas, que não é o nosso intuito aqui hoje, mas que também é um tipo de classificação que ajuda a estimar a quantidade, né, desses focos, e o quanto isso pode estar relacionado, se relacionado à doença microvascular, vai impactar no funcionamento daquele cérebro. Então, a gente vai ouvir diversos desses termos, né? Gliose, fazecas, que é a classificação para medir a extensão, isso no idoso a gente espera que tenha mais, no jovem não é para ter, às vezes os laudos valorizam aqueles pontinhos assim, três pontinhos, três pontinhos com uma pessoa de 40 anos, o que é aquilo? É doença? Não, é evolução natural. Muitas vezes os laudos colocam em criança, a gente tem que ter cuidado, não pode chamar de gliose em criança, é um foco de hipersinal, então tem que ver, teve algum problema no nascimento, é uma doença isquêmica lá de trás, tem alguma doença difusa de substância branca, então, cuidado ao usar a nomenclatura gliose, que traz essa pegada de cicatriz para os focos de hipersinal. A gente tem que tentar, não vai dar para diferenciar, mas tem que ter na cabeça que pode ser a representação de uma doença microvascular, doença microvascular no jovem não é normal, tem que ser investigada, desde que ela seja importante. São aqueles três foquinhos que vão, que tem que tirar o sono do médico nem do paciente, né? Por isso que muito está relacionado, como a gente descreve, e a importância que a gente dá a achados, que muitas vezes são achados que não deveriam ser relevados do ponto de vista de avaliação clínica, né? Continuando aqui a nossa análise, ele traz todo o restante que deve ser avaliado para a gente trazer uma cobertura completa dentro de um laudo de radiologia, o que efetivamente tem que ser visto pensando nessa linha de contexto de doença microvascular. Aí sim, sejam no jovem ou no idoso. Uma vez que você percebe que aquilo ali pode ser uma doença microvascular importante e merece prosseguir a investigação, tudo tem que ser feito de uma forma ativa de busca, né? Então, ó, os infartos subcorticais, que vão ter restrição à difusão, as lacunas que vão ficar, ó, com hipossinal no FLER, igual ao líquor, e que vão ter essa correspondência, muitas vezes, de gliose. Aí sim, gliose, né, é alteração cicatricial ao redor. As hiperintensidades no FLER que vão ser difusas, que a gente conclui muitas vezes como gliose, mas podem ter outros processos fisiopatológicos envolvidos. E aí, aqui, a gente pode colocar de origem vascular presumido quando você acha realmente que é de origem microvascular, né? Vai confundir com o espaço perivascular, e isso aqui está presente também nos pacientes que têm doença microvascular difusa, mas que vão fazer diagnóstico diferencial direto com as lacunas. E pode ser bem difícil, tá? Às vezes fica simples, às vezes não fica. A lacuna é mais irregular, aquele mais redondinho, alongado. Classicamente, a gente sabe descrever, muitas vezes, na hora H do dia a dia, é difícil, e para o radiologista é um embate diário, né? Para o radiologista, isso aqui tem que ser a bíblia do dia a dia da doença microvascular, não deixar de buscar ativamente e descrever no áudio todas essas alterações. Para buscar as alterações de micro-sangramento, né? Seja elas dentro do parêntema, e aí as sequências de suscetibilidade magnética serão as mais importantes, seja o T2 estrelas, seja o SWI, seja o SUA, ou a hemocenerose cortical, que muitas vezes também está relacionada ao diagnóstico de angiopatia amiloide, que é uma outra adenda aqui que não é o nosso foco, mas também está relacionada a uma possibilidade da doença da parede do microvaso, né? E os infartos corticais que podem aparecer como difusão restrita, mas depois podem aparecer no T2 como aquela mordida de maçã fazendo uma irregularidade focal do córtex. Então, isso aqui é o dia a dia. Você, que é radiologista, que está vendo esse vídeo, não pode deixar de buscar ativamente todas essas alterações e inserir isso no seu laudo de uma forma sistematizada, incluindo se tem evento lacunar, né? Se tem um evento subcortical agudo olhando para a difusão, se tem alguma coisa que já aconteceu, que é a lacuna, que vai trazer o hipo, o sinal semelhante ao do FLIR e ao T1, hipo intenso, semelhante ao líquor. Então, hipo e hipo. As alterações relacionadas às hiperintensidades no T2 e no FLIR. Então, você vai olhar para essas sequências, trazer a quantidade de espaço perivascular e outros artigos citam até que você tem que falar o número de espaço, né? Fica difícil, mas a gente estima que mais de 40 seria um comprometimento importante. Então, 40 a gente não conta, mas a gente vê que são inúmeros, né? Então, fica mais fácil você entender a volumetria daquilo ali como algo significativo, procurar ativamente por micro sangramento nas sequências de suscetibilidade, seja junto ao córtex, seja dentro do parênquima e os infartos que podem acontecer também no córtex, levando à difusão restrita aguda no momento que está acontecendo ou só aquela mordida que aparece no T2. Então, é buscar ativamente por pequenas lesões. A gente não está olhando aqui o infarto da cerebral média. Se for com esse propósito, não vai descrever corretamente doença microvascular e vai passar por isso tudo. No idoso, se espera que tenha esse caminho. Quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais a gente tem que ter. A gente tem que ter, não. A gente poderia ter. É óbvio que não é normal ter lacuna. A lacuna aumenta o risco daquele paciente fazer um AVC de grande porte. Não é normal ter micro sangramento, não é normal ter hemociderose vertical. a localização dos micro sangramentos intraparenquimatosos e a hemociderose, ela pode sinalizar outras investigações aqui e abrir um leque. Por isso que a gente tem que buscar ativamente. A presença de muitas hiperintensidades no jovem, por exemplo, vai abrir outro leque de investigação que são as doenças desmilizantes. Então, não é normal ter nada disso. A gente espera que com o envelhecimento vão surgindo focos hiperintensos, sim. E a gente vai entendendo o que está acontecendo ali. Muito não é bom para ninguém, nem para o pessoal mais velho. Lacuna não é bom para ninguém. No jovem, algumas doenças têm que ser investigadas, como doenças de pequenos vasos que aparecem mais no jovem. Doenças genéticas, muitas vezes a possibilidade de uma doença vascular, como as vasculites em associação com outras doenças sistêmicas. Então, isso aqui, no jovem, leva a um outro tipo de investigação. Isso aqui, no jovem, abre um leque. No paciente com mais idade, não é que a gente queira ter. A gente não quer ter. Ninguém quer. Mas a gente sabe que isso tem maior chance de acontecer relacionado à hipertensão, diabetes, a outras doenças de vasos grandes também associadas. Então, se espera. Não é porque espera que a gente tem que negligenciar. Temos que fazer a busca ativa de qualquer forma para tentar achar o máximo possível de lesão. Lá dentro da pós-graduação, a gente teve um módulo de um mês voltado para esse tipo de análise. Então, detalhar o laudo, detalhar tudo que está acontecendo. O próprio neurologista também conseguir extrair o máximo de informação possível dali. Então, não é uma pós-graduação só para o radiologista que quer aprender a escrever, é para o médico que quer aprender a ver imagem. E que precisa, porque imagem hoje faz parte do dia a dia normal de qualquer consultório. Então, essa troca e todo esse detalhamento que é feito com a doença microvascular muitas vezes vem embolada no laudo, vem confusa, a gente não sabe se tem que prosseguir a investigação para alguma outra coisa ou não. Toda a sistematização da organização de tudo que tem que ser feito de busca ativa ajuda no esclarecimento dessa alteração. No vídeo de hoje, a gente falou um pouquinho sobre a doença microvascular, sobre o que não pode faltar. Se você é radiologista, tem que assistir esse laudo, tem que assistir esse vídeo. Se você é radiologista, não deixa de clicar aqui na nossa, na possibilidade de entrar na pós-graduação de Neuro Radiologia do VR, que está trazendo todos esses detalhes num pormenor, num tempo, mais tempo para você estudar, para você avaliar. Então, não deixa de conhecer essa possibilidade que está bem interessante. Tem também o princípio de ressonância magnética, que é um curso onde você pode ter uma noção geral. Para você que não quer ser tão especialista, tão focado, mas quer entender de ressonância e quer entender das alterações, não deixa de clicar nessa outra opção que também é interessante para você abrir seu mundo aí, dar o seu primeiro passo para a ressonância magnética de crânio. E para você que é paciente e ficou confuso com o seu lado, quer entender um pouco melhor, tem a possibilidade da teleconsulta. Não deixa de clicar no link do doutor Fernando Roeda, porque você vai falar direto comigo, a gente vai ver seu exame junto, vou te explicar tudo o que está acontecendo, se é grave, se não é, e te dar toda essa indicação. Além disso, eu ainda posso mandar um relatório para o seu médico, ajudando a esclarecer alguma dúvida que pode ter ficado lá no seu lado. Combinado? Não deixa de dar curtida aqui no seu vídeo, eu te espero na próxima semana. Até lá.